Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa bolsa de ombro aqui. Ela fica muito linda, muito charmosa, toda em crochê, desde a sua parte aqui até a sua alça. Como opção de fechamento, eu coloquei um botão. Vou tentar mostrar o espaço interno pra vocês, tá? Até com a linha que eu estava utilizando, deixa eu remover. Olha só, é uma bolsa muito linda, gente. Mesmo ela sendo pequena, ela é bem simples, bem econômica de fazer. Deixa eu mostrar pra vocês quanto que sobrou de 140 metros de fio. Olha o tanto de fio que ainda sobrou. Então, é uma bolsa bem econômica. Espero muito que vocês gostem. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E caso queira apoiar o canal, faça parte da comunidade Fios Tata, que é uma mensalidade onde você recebe aulas exclusivas todos os meses. Nesse mês de fevereiro, nós teremos duas aulas que eu postarei na comunidade. É um valor bem acessível de R$19,90 por mês, pra que vocês consigam apoiar o canal. Mas se você não conseguir, não tiver como fazer parte da comunidade, não tem problema. De você curtir esse vídeo, comentar e se inscrever no canal, você já me ajuda bastante. Então, já deixa aqui pra mim nos comentários, nem que seja um coração. E se você fizer esse modelo, me marca lá no Instagram pra eu conseguir ver. Os materiais, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu também passo na aula. Mas, claro, se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui que eu vou estar te ajudando, tá bom? Se você não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui. E o link na descrição pra você conferir depois desse vídeo. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar o fio de malha premium da Fios Guarani. Aqui eu tenho 140 metros e esse fio, ele tem 27 milímetros. Eu não vou utilizar o novelo inteiro, vai sobrar bastante fio ainda, então é uma bolsa bem econômica. A cor que eu estou utilizando hoje é a cor lilás. E se você não conhece o fio, é um fio premium, gente, não tem nenhuma variação de espessura. É muito macio, vocês vão ver conforme eu for fazendo a bolsa. E deixa a bolsa muito leve, eu fiquei realmente muito impressionada. Se você não trabalha com fio de malha, você pode adaptar essa receita e fazer em fio náutico, fio barbante, fio poliéster. O fio da sua preferência. Eu só não recomendo que seja um fio muito fino, se não perde um pouco da proposta da bolsa, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição de onde vocês conseguem comprar esse fio pela internet. Vou utilizar uma agulha de crochê de 6 milímetros. Aqui na embalagem, eles recomendam agulhas de 5 a 9 milímetros. E eu vou utilizar uma de 6 milímetros. Vou utilizar uma tesoura. Vamos precisar de 2 mosquetões, igual a esse. E eu vou utilizar como opção de fechamento um botão, mas você pode trocar por zíper, se você preferir. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 22 correntes. Caso você queira o seu trabalho maior de altura, você pode seguir fazendo mais correntes. Para esse ponto, não tem necessidade de você fazer ímpar ou par. Tanto faz a quantidade, tá bom? Então, eu vou pegar o meu fio e vou dar a laçada inicial. Ah, vamos deixar sobrando aqui um pouco de fio, para que a gente possa fazer a costura da primeira lateral. Então, ó, deixa um pedaço sobrando e vamos dar a laçada inicial. Então, aqui eu vou fazer 22 correntes. Fiz aqui 22 correntes. Que ficaram com 18 centímetros, mas essa não é a nossa altura final, tá bom? Então, aqui nós temos as correntes. Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar nessas ondulações que nós temos aqui, olha. Vamos entrar em cada uma delas, pulando a primeira. Não vamos trabalhar nessa primeira, vamos trabalhar a partir da segunda e vamos trabalhar um ponto baixo. Então, pula essa e entra nessa daqui. E vamos fazer um ponto baixo. Você entra aqui, puxa o fio que vem do novelo aqui pra frente, ficando com duas alças na agulha. Pega o fio que vem do novelo e retira as duas de uma vez. Vamos para a próxima ondulação. Entrei aqui na ondulação, pego o fio do novelo, passo pra frente, fico com duas alças na agulha. Pego o fio do novelo e retiro as duas alças. Vamos, então, seguir fazendo um ponto baixo em cada ondulação, até chegarmos atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei aqui um ponto baixo em cada ondulação na nossa primeira carreira. Pra finalizar essa carreira e iniciarmos a próxima, eu vou fazer uma corrente. Em todas as carreiras, pra você finalizar ela e começar a próxima, você faz essa corrente, tá bom? Agora, vamos virar o nosso trabalho. E nós vamos trabalhar aqui em cada ponto. Mas, também, vamos trabalhar aqui, ó, na base do ponto da carreira anterior. Aqui, tá vendo? Então, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês. Entro aqui no primeiro e vou fazer um ponto puxado assim, ó. Não vou finalizar o ponto baixo. É como se você fosse fazer o ponto baixo, mas você não finaliza. Então, você entra aqui no primeiro ponto e puxa o fio. Se você fosse finalizar o ponto baixo, você ia puxar aqui. Mas, você não puxa. Então, agora, você vai entrar aqui embaixo na base do ponto onde eu mostrei pra vocês. Entro aqui, ó. E passo esse fio aqui pra trás. Fiquei com três alças na agulha. Vou pegar o fio que vem do novelo e retirar as três de uma vez. Vamos no próximo ponto e vamos puxar o fio aqui pra trás. Não vamos finalizar o ponto baixo. Vamos entrar aqui, ó, na base do ponto. Puxo o fio aqui pra trás. Ficando com três alças na agulha, finalizo aqui, retirando as três de uma vez. Então, vamos repetir esse padrão por toda a carreira. Puxo o fio aqui. Venho na base do ponto. E finalizo o meu ponto. Vamos, então, fazer isso até o último ponto da nossa carreira. Fiz a minha segunda carreira, é normal ficar assim, tá? Conforme você vai aumentando as carreiras, vai ficando reto assim. Pra finalizar a carreira e iniciar a próxima, vamos fazer uma corrente. Vou virar o meu trabalho. E agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto que nós temos. Então, é ponto sobre ponto. Um ponto baixo sobre cada ponto que nós temos. Pode seguir desta forma. E eu só esqueci de falar pra vocês. Esse ponto aqui, ó, você praticamente formou um ponto meio alto, tá bom? Então, vamos seguir aqui fazendo um ponto baixo em cada ponto. Fiz aqui a minha terceira carreira. Ficou assim. Pra finalizar essa carreira e iniciar a próxima, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Agora, nós vamos repetir o que nós fizemos nessa carreira. Então, eu vou entrar aqui. E também vou entrar aqui. E quando você olha aqui, ó, você tá embaixo do ponto de base, tá vendo? Ó, do ponto anterior. Então, na próxima eu trabalho aqui, você desce com a agulha e entra aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no primeiro ponto e puxar o fio. Não finaliza o ponto. Vem aqui, ó, desce com a agulha no ponto pra ficar aqui, ó, no ponto de base. Puxa o fio pra cima e finaliza o ponto. No próximo, vamos puxar o fio. Desce com a sua agulha no mesmo sentido aqui, ó, e entra. Puxa o fio aqui pra trás, ficando com três alças na agulha e retira as três de uma vez. É apenas essa repetição de pontos que você vai fazer. Então, puxo o fio, desço aqui reto, entro no ponto de baixo e finalizo o meu ponto. Vamos fazer isso até o final da nossa carreira. Finalizei aqui a minha quarta carreira. Pra finalizar ela e iniciar a próxima, nós vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. A partir de agora, pessoal, é só vocês repetirem o que vocês fizeram nas carreiras anteriores. Então, o nosso trabalho segue a repetição de uma carreira de pontos baixos, uma carreira de meio ponto alto. Uma carreira de pontos baixos, uma carreira de meio pontos altos. Então, é só você seguir dessa forma até alcançar o comprimento que você deseja. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês. Fiz aqui, pessoal, 16 carreiras, sendo oito de pontos baixos e oito de pontos altos, tá? Pontos meio altos, me desculpem. Ficou com... 28 de altura... E 20 de comprimento. Agora, você separa uma parte do fio. Assim tá bom. E vamos cortar. Igual nós deixamos um pouco sobrando no início, agora a gente precisa deixar aqui também um pouco. Pode puxar aqui e a gente vai costurar do lado avesso, tá? Na verdade, acho que eu deixei até muito fio sobrando, nem precisava disso tudo, tá? Junto aqui, ó. E vou passar... O fio aqui em cima, ó. Pra esse lado. Agora, você vai pegar esse ponto, as duas alcinhas de um lado e as duas alcinhas do ponto do outro lado. Assim. E vai passar o fio pra cá. Agora, vamos costurar em um ponto baixíssimo. Então, eu pego aqui o ponto de um lado e do outro os dois pontos, tá? E faço o ponto baixíssimo. No próximo, pego os dois e faço o ponto baixíssimo. Ó. Pego as duas alças dos dois pontos e vou trabalhando ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, ó. Tá vendo que fica cinco alças na agulha? Você pega o fio que vem do novelo e retira todos de uma vez, tá vendo? E vamos repetir esse padrão. Por toda a carreira. Prontinho, ó. Vou fazer aqui também. Puxa pra cá. Tá vendo? Eu cortei muito, podia até ser menos. Agora, você vai pegar esse fio, vai passar pelos pontos e o que sobrar, você vai passar um pingo de cola na ponta, né? Corte e passa um pingo de cola na ponta ou você faz uma costura simples. Um lado já tá feito, agora vamos fazer do outro. Entra aqui. E passa o fio pra cá. Fica assim, ó. Vamos virar aqui. E vamos fazer a costura em ponto baixíssimo. Igual nós fizemos... Do outro lado. Nós vamos fazer desse, ó. A costura em ponto baixíssimo. E vamos finalizar da mesma forma. Puxo aqui, passo por dentro dos pontos e na ponta eu vou passar um pingo de cola ou você pode fazer uma costura simples. Está feita, então, a costura das laterais. Agora, vamos desvirar a nossa bolsa com cuidado. Se certifique de que a ponta tá bem pra fora dos dois lados, ó. Pontinha aqui, tá? E arruma aqui a sua bolsa. Olha como que fica. E por dentro. Fica um modelo bem bonito, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, o tamanho da bolsa mesmo, ó. Ficou com 20 de comprimento. Se você quiser maior de comprimento, você precisa fazer mais carreiras. Deixa eu ver a altura. De altura, ficou 14 centímetros. Se você quiser maior de altura, você precisa fazer mais correntes no início da sua bolsa. Agora, vamos fazer a aplicação do botão, mas você pode pôr um zíper aqui, se você preferir. Eu vou utilizar esse botão. Eu compro aqui na minha cidade. Eles chamam de conchete, mas vocês podem comprar o da sua preferência. Aqui na descrição, vou deixar o link de um que eu já comprei pela internet. Eu já comentei com vocês algumas vezes que eu não tenho nenhuma habilidade em costura. Por isso, eu não mostro aqui normalmente eu fazendo a aplicação de botões, zíperes e até mesmo forro, né? Mas, basicamente, eu faço assim, ó. Eu passo a agulha com a linha umas duas, três vezes pelo mesmo furo. E nesse daqui, ó, como vocês podem perceber, são seis furos. Eu vou passar apenas por três a linha, tá? Que já é o suficiente. E eu tento achar a cor mais próxima do meu fio. Se eu não tenho a cor, eu vejo o que que não vai se destacar tanto assim, ficar tão em evidência. No caso, esse daqui, a linha é um pouco mais escura, mas não tem problema, porque é pouca coisa, ó. Aí, eu já passei duas vezes. Agora, eu vou mudar... Pra outro furo. E vou agora passar mais duas vezes aqui por esse furo. Opa, deixa eu descer aqui, aí. Lembrando, gente, vocês podem fazer a costura como vocês estão acostumados. É porque me pediram pra mostrar, pelo menos uma vez aqui no canal, como que eu costumo fazer, né? Essa parte da costura, já que, de fato, eu não sou de mostrar, né? Então, é assim, ó. Aí, eu passei aqui pro próximo furo. E nele, eu também vou passar o fio duas vezes. Pra garantir que vai ficar bem preso, tá? E aí, é importante que você puxe bem a linha quando você passar pelos furos. Mas, com cuidado, pra não estourar. Aí, agora, eu pego aqui, ó. Passo a agulha por um pouquinho do fio. E aqui nessa alcinha, eu passo uma. Duas vezes. Se você conseguir passar três, passa três, puxa bem. E vamos cortar. Aí, ó. Você dá uma escondidinha aqui, ó. E fica assim a costura do primeiro botão, ó. Agora, vou costurar o outro lado aqui e mostro pra vocês. Já costurei aqui. O botão ficou assim. Deixa eu fechar pra vocês verem. Olha, quando você fechar, vai ficar assim. Se você preferir, em vez de você colocar um no meio, você pode pôr um em cada ponta desta forma. Ou optar por um zíper. Então, agora, vamos fazer a alça da nossa bolsa. Pra fazer a alça, vamos iniciar deixando um pouquinho de fio sobrando aqui, ó. Só esse pedacinho. Vamos dar uma laçada inicial. E você não aperta muito ela, porque nós iremos trabalhar nela, tá? Assim, ó. Nem apertei, tá vendo? E vou fazer uma corrente. Agora, vamos voltar na laçada inicial, ó. Bem aqui. E vamos passar o fio por ela. Ficando com duas alças na agulha. Pega o fio que vem do novelo e retira as duas. Vamos virar aqui o nosso trabalho e nós vamos entrar nessa alcinha aqui, ó. E nessa daqui. Então, nessa. E nessa daqui. Passa o fio pelas duas alcinhas. Ficando com duas alças na agulha, você vai pegar o fio que vem do novelo e retirar as duas. Vira o seu trabalho e vai entrar nas duas alcinhas aqui novamente. Vai passar o fio pelas duas, ficando com duas alças na agulha. Vai pegar o fio do novelo e retirar todas de uma vez. Vira o seu trabalho. Entra nessas duas alcinhas que temos na lateral. Passa o fio pelas duas, ficando com duas alças na agulha. Pega o fio do novelo e retira as duas de uma vez. Vira o seu trabalho. Entra nas duas alças. Passa o fio. E finaliza o ponto. Vira o trabalho. Entra nas duas alças. Puxa o fio. E finaliza o ponto. Vamos seguir fazendo até alcançar o tamanho que nós desejamos. Fiz aqui, pessoal, a minha alça. Que ficou... Com 36 centímetros. Se você quiser maior, você pode seguir fazendo mais carreiras, tá? Então, agora, eu vou cortar aqui o meu fio. E pode puxar aqui, ó. Agora, vamos pegar o nosso mosquetão. Coloca ele aqui. Passa pra cá. Volta o fio lá pra dentro do mosquetão. Venho aqui na alça. Puxo o fio. E vamos fazer mais uma vez. Passo o fio por dentro. E pela última vez, passa aqui pela alça. Aí, ó. Fica bem presa. E o que sobrou de fio, você vai passar por dentro dos pontos. E depois, você vai passar um pingo de cola ou fazer uma costura. E aí, você repete a mesma coisa desse lado aqui, só que com outro mosquetão. Agora, vamos fazer a aplicação da nossa alça. Eu vou fazer direto aqui mesmo na bolsa. Mas, se você preferir, você pode colocar uma argola articulável pra depois aplicar o mosquetão. Feito de um lado. Vamos fazer do outro. Vamos fazer do outro também. E fica assim. Deixa eu passar esse daqui mais pra frente. Assim. E esse é o resultado final da nossa bolsa. Vou medir novamente, pra vocês verem o tamanho que ficou. De comprimento, 19. De altura, 14. E a largura, ó. Vou medir mesmo que seja pouco. Dois centímetros de largura, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. E aproveita também pra deixar aqui nos comentários, nem que seja um coração, pra estar apoiando o canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que gosta de crochê. E se você reproduzir esse modelo, faz uma foto bem bonita e me marca lá no Instagram. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.